Reunidos no auditório da escola Antônio Rodrigues Baima, os moradores receberam todas as coordenadas do programa de regularização fundiária. O programa irá trazer muitos benefícios para pessoas como seu Manuel, que possui apenas o contrato de compra e venda da casa onde mora. É muito bom, é muito bom. Isso aí foi uma coisa que o prefeito Fábio Gentil está trazendo para a comunidade, uma coisa muito boa. É importante, né? É muito importante, importante. Ela tentou conseguir financiamento para reformar a casa, essas coisas, e não deu porque não tem a escritura? Não tem, não tem condição, viu? Agora vai ter. Com fé em Deus, com fé em Deus, viu? O programa de regularização fundiária já beneficiou famílias de três bairros de Caxias. Agora moradores do bairro Nova Caxias, que se enquadrarem no programa, irão receber as escrituras dos imóveis sem gastar nada. Quem não participou hoje da reunião, a gente estará convocando para participar durante a semana. Na parte da manhã e na parte da tarde, estaremos aqui na escola fazendo o cadastro de todos os moradores da Nova Caxias. E o que é importante é trazer todos os documentos pessoais e os documentos referentes ao imóvel, tá certo? Não deixem de participar, porque é um programa gratuito, todo feito e realizado pela prefeitura municipal. No bairro Nova Caxias já foi feito o primeiro levantamento. Foram feitos também mais de 2.500 cadastros. A regularização irá trazer muitos benefícios, além de segurança de posse para os donos dos imóveis. Então eles vão conseguir de forma gratuita regularizar, tanto no município quanto no cartório, que é o cartório primeiro ofício, e não vai pagar nada, certo? Aí o que é que acontece? Depois ele pode ir no banco, tirar um financiamento, conseguir comprar uma casa, reformar sua casa, botar um filho na faculdade. São inúmeros benefícios, fora os benefícios que o município vai trazer, né? Que aí a gente vai conseguir. Tem uma rua que não tem calçamento? Vamos calçar aquela rua. Não tem uma escola? Vamos botar num projeto para fazer a escola. Tá precisando de uma brinquedoteca? Tem muita criança em situação de risco? Tudo isso é estudado no cadastro social, que é feito.